Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês um vídeo hoje que a gente fizemos na Raposa, município de Maranhão, município de Maranhão, a gente foi dar uma volta lá, nós não conhecia lá, a gente foi conhecer, conhecemos, gostamos do lugar e foi legal. Vou mostrar pra vocês o vídeo de hoje, falou, até mais, um abraço e pra quem gostar do vídeo, dê o like lá, comente, me ajuda aí e quem não é inscrito, se inscreva e aproveitando dá o like, obrigado, desde já. Aqui é a sereia da Raposa, duas sereias. Tira a raposa, tira a raposa. E aí, como é que tá o banho de lago aqui na raposa? Tem um sapo aqui, mas... Ah, é? Tem uma pivarinha? Tem uma pivarinha? Tem uma pivarinha, né? É engraçado, eu tava olhando aquela água bem ali, não tem nadinha água trazendo de lá Ai, tá escorrendo um tanto de água pra seguir É porque aqui, esse pivar é a ilha e ao redor aqui dessa areia tudo é massa É tudo é mar, né? Porque quando ela sobe, ela entra na areia, ela vai voltar Pois ali tá ali uma correnteza, mas tem água nenhuma pivinha, entendeu? Só aquela correnteza, é interessante Ali, do meu marinho embaixo do barco, ó Deixa eu ver se ele tá... Ela é boa a companhia Ela é boa a companhia Ela é boa a companhia Ela é boa a companhia